Velhacos Pictures Apresenta Eu não quero ser cúmplice e diz Vai tomar Vai Vai Eu não quero ser cúmplice e diz Quanto tempo tu faz se tu comeu? Eu não comi ainda A minha teoria é que ele vai se comprar em tanto Ele vai cagar ele Para de gastar a bateria Pera ai Tu devia querer que ele gastasse a bateria pra ficar mais fraco Calma velho, meu coração frio Tô cagado com essa merda Na coxa? Acho que é melhor na coxa Na barriga eu não dou na coxa Que fudeu Tamina Eu sou câmera Eu não sou câmera Tu mesmo Espera ai Fala assim Bruno Encosta o Tereza na barriga e fica um tempo com ele estar acostado E do nada Eu quero 2 segundos Eu não vou fazer 2 segundos Vão ser 2 segundos mais longos Não vai me dar 2 segundos Depois tu vai te segurar e é minha Isso acontece A empenagem é muito baixa Mas fala assim tipo encosta o Tereza e não dá o choque sabe Dei do nada Quanto menos desesperado Vai cagante cara Quanto menos desesperado Quanto menos desesperado Tá ligado Tá louco velho Tô mal cara Tô cagado Sabe né Vitor Tá conversando assim Tá não então não vamos Deixa eu trocar o Cai na coxa Sai que eu vou cair ai Porra Tô arrumando Que o peso do teu leito da malta Claro Sou idiota Fora Fora Essa imitação de lasia já ta boa Vai ser doido pra caralho velho Tô sentindo que vai doer a mão dele Puta que pariu Então não faz não precisa fazer Não precisa assim Não vem que ta aqui pra nada Eu não quero ser como precisa disso Depois ele morre vai ter gravado isso Depois ele morre Tem que morre assinar um trego um termo Porque você se responsabiliza Tenta assim que é responsável Eu me responsabilizo todo Tenta fala que você se responsabiliza Eu me responsabilizo se vitamina me mata Um choque Um choque Boa Mas é pra editar isso ai Tá filmando Eu só vou encostar Eu só vou encostar Eu só vou encostar Confia no irmão Não confio Confia no irmão Só pra te acostumar Só pra te acostumar Tu vai me detonar Tu vai me detonar que eu sei Tu vai me detonar que eu sei Não vou Olha pra câmera Não vou dar o choque enquanto ele anda sexy Tá ó vai Mentira Não é mentira Espera deixa eu me preparar Eu não vou andar Vai 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 OIS Vai! Taca, tira, tira, volta no pé Na hora daqui que eu vou tacar ainda Porque aqui tipo, eu fiz um pouco, daí eu parei e eu, não foi pouco Eu fiz de novo Ah tu deu uma paradinha no meio? Eu também dois Eu não sinto como, cara, foi horrível É, duelo Foi um brilhinho, foi tipo, um segundo e meio Foi? É, foi mais Foi, 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 foi cruel Mas para aí, vamos ver, vamos ficar fazendo um pouco mais curto